Sou Romero Nordestino Depois que pago a promessa de graça minha alma está cheia Pois visitei o azeite, a mãe de Deus das candeias Pois visitei o azeite, a mãe de Deus das candeias Sou Romero Nordestino, devoto de meu padim Todo ano venho e volto e nunca sigo sozinho Depois que pago a promessa de graça minha alma está cheia Pois visitei o azeite, a mãe de Deus das candeias Pois visitei o azeite, a mãe de Deus das candeias Investigações foram feitas Sou Romero Nordestino, devoto de meu padim Todo ano venho e volto e nunca sigo sozinho Depois que pago a promessa de graça minha alma está cheia Pois visitei o azeite, a mãe de Deus das candeias Pois visitei o azeite, a mãe de Deus das candeias Apontem de sua vida O alívio é o importante de sua história Pois vós, 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 vós Ao me�ar, vós Vós, vós Eu vou te ouvir Obrigado.